Olá pessoal, estamos aqui com um café bem quente, certo? Para poder falar de literatura, o meu top 5 de literatura 2019 O que eu li em 2019 e que eu indico para vocês E de repente cai no seu gosto, aí você vai lá, vai atrás ou indica para alguém Então se inscreve no canal, põe o seu joinha aí Põe aquele sininho ali para você poder saber quando a gente vai lançar vídeo novo, beleza? E claro, deixe o seu top 5 também aí nos comentários Que de repente eu vou atrás de um livro ou outro ali para poder me ajudar também na minha leitura Beleza? A leitura é algo que a gente tem que sempre labutar, né? Primeira indicação, Shakespeare and Company É um dos top, um dos 5 livros que eu vou indicar dos top 5 aí, né? E por quê? Porque conta a história de uma livraria na Paris entre guerras ali, né? Entre a guerra e, meu, uma das maiores obras literárias do mundo, tá ligado? Foi publicado pela primeira vez na Shakespeare and Company Então além da Silva Beach, que é a mulher que foi para Paris É uma história muito louca porque é uma jovem americana, tal Vai para Paris, ela tem ideia de montar a Shakespeare and Company, que é essa livraria aqui E dali ela tem contato simplesmente com Joyce, certo? Que lá entre a amizade com ela ele vai terminar Ulisses E aí ele vai ser a obra, o romance que vira literalmente de ponta cabeça a prosa do século XX, né? Então realmente é uma edição muito legal É uma história que eu gosto muito, né? Que tem aquela coisa de biográfica, de contar a vida do personagem, né? Bem, bem, é uma história real, né? Mas então tem toda aquela coisa do dia a dia, a coisa da criação Já você vê a complicação do Joyce ali em lidar com ela Como era difícil escrever literatura naquela época, como era complicado, né? E a Silvia tem essa história interessante Que depois se desdobra em vários outros livros Porque a Shakespeare and Company se torna algo mundial, né? As pessoas vão para lá, para Paris, para conhecer a Shakespeare and Company Então depois tem um outro dono, com outra história Também bebendo na fonte da Silvia E aí depois vem outra Silvia bebendo na fonte desse dono Então vale muito a pena vocês conhecerem a história dessa livraria É típico da literatura trazer esse tipo de coisa, né? Que é a história de uma livraria vivida por várias pessoas Criada pela Silvia, né? Então tem uns momentos aqui fantásticos no livro Até que tem a ver com a guerra, tá? Então para quem gosta de história, de estudar As guerras também tem tudo a ver E é um lugar principalmente onde passam os escritores Depois da Shakespeare and Company Passaria a virar um lugar onde os escritores iriam dormir Seria um abrigo para escritores, né? Também Então tem até um livro chamado Um Livro por Dia Que é um outro livro que eu já indiquei no canal Que eu também li ano passado Que é a continuação, né? Como se fosse uma continuação Falando também Na verdade Shakespeare and Company tem muitos livros falando sobre ela Mas esse aqui é essencial, tá bom? Então é uma livraria na Paris Entre guerras Da Casa da Palavra Eu li ano passado Realmente fiquei encantado, sabe? Com essa obra Tanto que eu não consigo parar de falar, né? Da obra, né? Então tá aí a primeira dica, certo? O segundo do meu top 5 É o clube do filme Do David Gilmour E não é o David Gilmour Do Pink Floyd, tá bom? Então eu sempre falo isso Um pai, um filho Três filhos Três filmes por semana Por que que esse livro eu achei muito importante? É da Intrínseca, certo? Editora Intrínseca Porque aqui é o seguinte O David Gilmour A história real dele É um crítico de cinema Desempregado Com dinheiro contado Ele vive ali naquela fase complicada da vida Mas ele tem um filho de 15 anos Então você que tá aí Que de repente tem um amigo Um colega Que tá enfrentando esse tipo de problema Com adolescente Com adolescente Ou adolescente Ou adolescente Vai Vai de cara no clube do filme Porque é o seguinte Ele conta a história De um pai Que pra cativar o filho Ele começa a assistir filmes com o filho E começa ali Uma amizade muito bonita Além da relação pai-filho Muito além Então de repente Disso que seu filho precisa De um acompanhamento mais pessoal De você tá prestando atenção No que ele gosta Tá acompanhando ele Ou sua filha Ou um neto De repente Então esse é um livro fantástico Além de você se divertir muito De dar várias dicas De filmes importantes Ele também Tem essa história linda De pai com filho A preocupação De pai com filho E aqui eu vou ler só um trechinho Do que o New York Times fala É um relato sincero Sobre como é difícil crescer Como é difícil ver alguém crescer E como no meio da raiva E da desordem de uma família Não há nada tão bem-vindo Quanto um filme E aí eu estendo também pra um livro Então beleza Minha segunda dica aí A terceira dica O grande irmão Lionel Shriver Aqui eu já falei desse livro Algumas vezes Esse livro eu li ano passado também Da autora de Precisamos Falar Sobre o Kevin Que quem já leu Precisamos Falar Sobre o Kevin Já sabe o poder dessa autora É uma autora muito importante E esse livro aqui Eu vou contar rapidinho pra vocês Porque vocês vão ter que ter O prazer de buscar esse livro O prazer de ler esse livro Como eu tive É um livro fantástico Da história De uma mulher que fica Muito afastada do irmão E de repente Quando ela vê esse irmão Ele tá muito obeso Ele tá gordo Ele tá gigante Então é uma história de carinho É uma história de luta Pra poder acolher esse irmão É um livro muito bonito É um livro que me emocionou demais Até porque eu tô no tema Quem luta contra a comida Contra essa indústria gigantesca Da alimentação Sabe como é difícil É um tipo de droga Que nós temos também É um tipo de vício Que nós temos Atrás dessas drogas Então todo dia A gente luta Pra poder comer menos um pouco Pra poder não cair ali Naquela propaganda E o grande irmão Retrata isso Retrata o preconceito A gordofobia Mas retrata de uma forma Muito bonita Da família tentando se interar O preconceito na família também E como é essa volta Desse ente querido Pra essa família Um ente querido Um cara do jazz Um cara que tem uma vida típica Então realmente gente É um puta livro Aqui eu vou ler só um trechinho Do Purpichwick Que ele fala Uma sábia reflexão Sobre a comida A culpa E as reais E imaginárias Dívidas Que temos Com aquele que amamos Então quer ter um aprendizado De vida Quer ter uma Uma diversão Mas também Uma informação E até um preparo Pra você saber lidar Com parente Não só com esse problema Mas com outros parentes Com outros problemas Parente e problema São palavras iguais Quase Mas a gente tem que saber Também do alto tempo Da gente A gente tem que saber também Participar da vida das pessoas E esse livro aqui É um livro muito bonito disso A Lionel É uma escritora fantástica Então pra quem conhece Já vai seco também Mais uma obra da Intrísica Tá acertando pra caramba Iniciantes Do Raymond Carver Quarta indicação minha Da minha leitura do ano passado O Iniciantes Ah Ferraz Pô mas você já indicou O Iniciantes Eu indiquei Eu li Iniciantes Dois anos seguidos Por quê? Porque realmente Iniciantes do Raymond Carver É uma obra sensacional Se você não conhece O Raymond Carver Anota aí Vai atrás Porque esse cara Não tem muitos livros E até o New York Times Falou dele A história de Raymond Carver Se inclui Entre as obras-primas Da ficção Americana